Olá, aqui quem fala é o Lucas trazendo aqui para vocês um tutorial muito simples e muito fácil Ensenando a vocês a como estar desbloqueando o Sargento Adam Que é o protetor civil aí do mapa Alpha Omega E bem, para desbloquear aí o Sargento Adam é muito fácil Primeiro você precisa ligar a energia e abrir o Pack Appoint para conseguir desbloquear o computador ali do Rushmore Desbloqueado ali o computador, vai ali na sala de operações e aperte o quadrado para falar com ele Ao fazer isso ele irá ter pedido uma série de códigos, então vamos lá O primeiro código sim, que é o projetinho soldado de chumbo, se encontra aí na mesma sala que ele, igual vocês estão vendo aí de fundo Que o código no meu jogo é 7626 O segundo código é o código do projeto Sour Ele se encontra na sala de interrogatório em cima ali da mesa, que no meu jogo é o 5795 Como você está próximo aí, não esqueça de descer ali na solitária e pegar a chave ali no chaveiro ali E no seu tamanho de fundo na parede, seja pegando essa chave Feito isso, o terceiro código é o código do McCann, que se encontra ali na sala de controles Em cima dessa mesa, apenas atire nos papéis para revelar o código que no meu jogo é 6081 O último código se encontra no andar de cima da casa amarela, que é o código de Pernell Apenas aperte o quadrado para abrir a gaveta com a chave que você pegou na solitária E pronto Com os quatro códigos pego, vá lá no computador e digite o primeiro código, que é o 7626 Ao fazer isso, ele irá pedir o segundo código, que é o do Sour Espere ele terminar de falar e coloque o código do Sour Feito isso, ele irá pedir o código do McCann Coloque o código do McCann E por último, o código do Pernell Ao colocar aí o último código, ele irá falar que você foi autorizado E que o Sargento ali, Adam, está pronto Agora vá para o depósito e aperte quadrada ali nele E pronto, você irá desbloquear o protetor civil desse mapa Que é igual ao protetor civil que tinha na Shadow of Evil do BO3 Exceto que aqui, na minha opinião, ele é um pouco mais inútil e não parece ser forte E quando ele vai embora, custa 3 mil para chamar ele de novo Que ele fica no mesmo lugar que essa porta aí Enfim, esse foi o vídeo Se você gostou do vídeo, eu peço a clicar em gostei E se você não for inscrito no canal, se inscreve aí para não perder os próximos vídeos E tchau 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 Tchau